Como vota o PSOL? Presidente, isso não foi aprovado até agora por um motivo simples. A bancada governista não tem certeza, está preocupada. Está preocupada porque os governadores não têm certeza também. O que é chamado de regime de recuperação fiscal é o regime de esfrangalhamento fiscal e social, é o REFES. Então, não é admissível que se debata, que não se debata e se aprove atabalhadamente. É necessário discutir artigo por artigo. É um direito do parlamento e é um direito dos cidadãos brasileiros, porque é muito complexa a lei. O que é que o povo está observando nesse momento? Como é que ele pode entender? Como é que os servidores, os serviços públicos serão afetados? Como é que a desgraça para a família que vai pagar, descontar 14%, até 17%, quem sabe, extraordinariamente, da previdência? Não é admissível, portanto, que não se discuta de forma mais detalhada. Sim.